olha aí galera tentando arrumar aí as coisas que chegaram material que chegou da gopi né gopi chegando aqui então alguns dos tamborins né vou pegar aqui aleatório aqui aqui tamborim de madeira invernizado modelo que a gente já tem vídeo lá no youtube falando desse modelo eu faço até um comparativo a afinação dele está horrível é que chegou da fábrica não mexi tá tenebroso também até frouxinha pele né ainda mas olha que estilo né é um tamborim muito bonito da gopi né madeirão invernizado coisa muito bonita que a gopi faz nesse modelo é aí eu faço comparativo lado do som dele né do ele afinadinho claro tá bonitinho é um vídeo que a galera tem gostado eu comparo o som dele do tamborim madeira com o alumínio né o alumínio que deixa eu ver aqui o alumínio alumínio frisado padrão aqui ó ontem aqui também ó chegou aqui o som zero galera bom demais então ó ainda tenho ainda tem os tamborins rolando e o classicão que a galera tá pedindo a beça né já tem até alguns encomendados que esse com corpo maior olha o comparativo aqui ó o tamborim é de corpo é de altura aqui quatro e meio centímetros quatro e meio com seis centímetros que é vídeo aí já rolando também tem um comparativo dele no nosso canal do youtube esse já não tá esticadinho a pele não tá legal não tem que afinar já tá um som meio tosco tá feio pra caramba é só apertar só fazer aquela afinação cruzada bonitinho equiparar o som nas extremidades né quem toca já sabe então ó seis centímetros maravilhoso tamborim top demais olha isso esse aqui é aquele modelo carnaval deixa eu ver se dá pra ver na etiqueta aqui dentro não sei se dá pra vocês verem é o carnaval beleza dá pra ver aqui ó não sei se vai embaçar olha carnaval código de barra tô direitinho maravilha maravilha isso aí galera vamos correr aqui vários já estão encomendados aqui então piscou o olho acabou aqui os tamborins hm instrumento né aqui o nosso nosso aqui no nosso estoquezinho aqui rolando hm instrumentos arroba hm.rj fala com a gente aqui no instagram lá no no quem tá vendo pelo nosso canal no youtube também hm instrumentos arroba hm instrumentos e pode conversar com a gente no youtube lá no no instagram no instagram não sei onde que vai estar assistindo isso que eu vou disponibilizar nos dois canais beleza no instagram fala no direct com a gente pra gente arrematar aí o tamborim da sua preferência ainda vai ter ainda chegaram também os tamborins de aço tá gente olha aqui e esse aqui com pele laminada olha aí já esqueci de falar dele não sei se dá pra pegar uma dá pra dar uma sacada acho que não tá batendo muito contra a luz mas olha com o dedo hein gente não tá não tô nem tirando som de baqueta e ele já veio numa afirmação legal também olha só esse é o de aço ó mais curtinho quem tem a mão muito grande não dá pra pegar esse aqui não aí não dá não vai vai sofrer então esse aqui é mãozinha pequena minha mão é miudinha serve aqui toco legal com ele então resolvido aqui ó o de aço também tem a galera que prefere prefere esse som mais sequinho do tamborim de aço show ele é levinho também tá não é porque é de aço que ele é pesado ou não até mesmo porque ele não tem um corpo tão largo né então ele fica ali entre as 300 gramas do do tamborim alumínio frisado também tem vídeo lá no canal falando sobre essas diferenças mas agora que tinha parado de produzir esse de ferro ferro não aço ela tinha parado e voltou a produção total dele aí né muito pedido muitos pedidos pros tamborins modelo aço show beleza grande abraço olha o carnaval aí galera e aí